Começando o calendário semanal do Free Fire, e não pule esse vídeo porque essa semana tem emote do Justin Bieber e skins inéditas, mano, então se liga só. Começando por amanhã, sábado, que chega o evento Flecha Mágica, trazendo o conjunto Raiva Imperial e também o conjunto Rancor Imperial. Também teremos um evento de recarga e com um diamante você pega o violão do Justin Bieber e com 500 diamantes o emote Belo Amor do Justin Bieber. Na segunda-feira chega um Escolha Royale, trazendo o conjunto Cavaleiro das Sombras, que eu gostei bastante, e também essa skin de plasma. Na terça-feira chega o evento Atirador de Ouro, trazendo o conjunto Guri da Atlética. E também um evento de recarga, para você pegar o espólio e a foice Cavalaria das Sombras, porém não sabemos ainda qual a quantidade de diamantes será necessária. Os outros eventos ainda são um mistério, mas assim que sair alguma coisa, eu já trago aqui para vocês. Então comenta que dia você mais gostou, o que você quer pegar da semana, deixa seu like, me segue para não perder nenhum vídeo, tamo junto e é nóis!